Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui nós vamos continuar a nossa aventura aqui em Kingdom Hearts 3, então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode estar se tornando um membro e está garantindo aí para você conteúdo exclusivo, beleza? Bom, galera, então vamos lá, vamos continuar a nossa aventura aqui no Kingdom Hearts 3, agora parece que a gente tem que ir atrás de um OVNI, um extraterrestre aí, maluco, um UFO e eu não sei muito bem para onde ir, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui no mapa Eles estão vindo para nós O portal místico está esperando Oh, não! Espera! Parabéns! 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 Está saindo! Não vai! Renda eles! E está aí, galera, foi bem fácil, né? Será que eu tenho que bater só ali na... Ah, tá, eu tenho que bater ali no UFO e... caraca, minha vida! Beleza, vamos bater nos Hartlers aqui logo Né, que vocês são fraquinhos, né? Beleza? Já vamos ativar aqui as Double Arrow Guns Estou tomando dano de não sei aonde Eita, agora que eu vi ali você me dando dano, né? Cadê? Sobrou mais algum? Não, agora é só ir atrás do OVNI, né? Ali, ele, ali Solta os extraterrestres Cadê? Cadê esse OVNI? Vamos pegar aqui o foguetinho E vambora Cadê? Cadê? Já bati Acho que ele está ali em cima, né? Opa, isso aqui é muito difícil de controlar, cara Joga lá Boa! Uma explosão só Pelo menos esse negócio serve para fazer uma bagunça Aqui, ó Já está aqui em cima aqui Pula Pula aqui Está dando choque de alguma coisa ali Solta Solta os extraterrestres Cadê? 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 Eita Já apareceu uns gigas aqui Ah, agora você encontrou um... Não, um jeito, né? Encontrou um jeito de como ele se move Já vamos pegar aqui, ó Splash Run Opa Vamos bater aqui Ficar rodando aqui Dá um finish logo Que ele passa por todo o caminho Por onde ele foi Eu já tenho que usar minha magia aqui de cura Senão eu vou... Ah, não, já usaram Boa Double Arrow Gun Acerta esse bichão logo aí, ó Ficar me perturbando Caiu, boa Vai liberar, vai liberar para eu entrar Vamos entrar a bordo Agora a gente pega esse... Esse ufo aí No soco aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Não sei se eu estou tirando o dano dele Cadê? Cadê ele? Vem aqui, vem aqui Vai ficar fugindo, não Toma, socão, socão Outro gigas aqui Esse atira Acho que eu vou... Esse daqui deve ser melhor Ih, não dá pra tu não, meu filho Dá pra tu não Vamos trocar de gigas aqui Anda, libera logo aí pra eu subir Vambora Agora a gente vai atirar Cadê? 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 Ah, a outra ali, ó Eita, tomei dano agora, hein Ih, tá com duas barras de vida, né? Toma um soco aí, ó Vamos bater nesses... Nesses heartless aqui Anda, anda que eu quero os itens Ainda bem que eu não tenho tempo, né? Pra matar o... Ali o ufo Boa, cadê? Tem mais? Tem mais heartless? Não Agora é só pegar ali, ó Espera ele parar Cadê? 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 Usa o canhão aí Nossa, errou feio Onde parou também? Ah, mas tá Vai quebrar, vai quebrar Cadê? Eu quero te pegar de canhão Boa, pegou Ainda aprendi uma magia nova Nós estamos voltados Nosso navio não está mais Nirvana não será chegada Desculpa que eu roubou o seu carro Não se preocupe Nós ainda temos nosso novo casa A Câmara de Andy Eles estão certo Isso não é onde nós pertenemos Nós estivemos em este Store de canhão Lá muito tempo É hora de nós Vamos para casa Para a sala de Andy Mas Xehanort nos disse Que essa sala Não é mesmo Sua sala real Você pode provar Que algum desse Nonsense é verdade? E mesmo Se essa sala de Andy É fake Isso não significa Que ele não está em algum lugar Nesse mundo com nós Eu vou para casa Para esperar para ele Não há mais debate Você está comigo, Woody? Hmm Você está certo, Buzz Agora que todos nós estamos Aconteados Nós devemos Conhecer na entrada E ir para casa Ok Podemos ter usado Amigos como você Para a final Showdown Mas Organização 13 É nosso problema E aí Eu não estou Não estou Seja sur turbulência E aí Não estou eles falaram que Isso seria ótimo! Alguma coisa aqui a mais? Não, ali tá fechado. Aquela store ali tá fechada. Dá pra entrar por aqui ou tem vidro? Não, aqui inclusive não dá pra entrar, né? Não dá nem pra subir. Opa, tem gigas aqui. Eita! Boa, boa abraçada, gigas. Toma fire aí. Caraca, isso não deu dano de nada nele. Vamos lá, goof e bombarde, que eu me amarro nesse. Boa, caiu. Boa, pega o buzz aí, acerta o buzz. Nossa! Que braçada que me deu. Calma. Vamos com calma pra usar magia. Boa, me curou. Double arrow gun. Toma muito cuidado com esses gigas aqui, que esses gigas aqui é do mal, hein? Eita ferro. Acabar com esses minions aí, pra eles não perturbarem meus amigos. Só sobrou você. Agora é geral em cima de tu. Toma! Opa, aumentou minha defesa. Ganhei um boost aí no meu ataque de fogo. Ainda ganhei os gigas ainda pra ficar brincando. Ah, aqui é aquela lojinha de boneca. Deixa eu ver onde é que é o pula aqui. Danger Dash. Você pula, meu filho? Não, você não pula. Que pena. Eu posso dar tipo que um boost. Ah, sim. Não, pula sim, cara. Que isso. Sarge, roll call. Sir, sim, senhor. Roll call. Alto está caindo. Sarge. Army men times four. Pam. Aliens. One, two, three. Espera. Onde é Rex? Ah, ele se derrubou. Ele disse que ele queria mostrar para ti que você poderia confiar a Sora. Ele está lá no jogo de videogame. Bem, aqui vamos de novo. Huh? Isso é sobre nós? Ele não está segredo. Os Hortlis estão lá fora. Você está certo. Sora. Donald. Goofy. Alguma chance que você pudesse nos ajudar uma última vez? Claro! Obrigado, galera. Eita, ferro. Alguma coisa vai acabar acontecendo aí. Com o Rex, cara. Eu estou com medo danado de, tipo, acontecer uma parada assim dele... De ele ficar, sei lá, né, boladão do mal e tal, não sei o que. E... E o Buzz fica mais bolado com a gente ainda. Caraca, outros gigas. Eu desci com meus gigas e eu acabei perdendo meus gigas ali. Calma. Pegar double. Pegar double. E, ó... Ih, passei no gás L ali. No lugar do balão. Opa! Toma aí, toma aí. Toma aí, robôzão. Vai tomar vários seleguiados. Vai, não, 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 não. Ah, morri, cara. Que isso? Ah, cara, que vacilo, mano. Acabei morrendo. Pô, fico esperando aí o Donald usar a cura dele, mas ele demora muito pra usar essa porcaria. O problema é sempre esses gigas, cara. E eu tava com meus gigas aqui quando eu desci. Vou ver se eu... O negócio é que eu tentei matar ele depois. Por conta desses heartless aqui. Agora você não vai me ganhar, não. Eita, já tá me batendo, já. Boa, 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 boa. Ai. Acho que foi o Buzz que deu um tiro nele ali. Passei no Nugás de novo. Boa, 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 boa. Toma, agora foi um combo sinistro, hein. Ah, não tinha ninguém pra mirar, cara. Era pra mirar ali, ó. Ah, agora você caiu, né, gigas. Vem, 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 vem. Vem que eu vou entrar a bordo. Quero saber, não. Bom, ele falou que tava nos videogames. Era aqui que ele tava? Não, acho que não era aqui, não. Mas vamos já deitar aqui esses gigas aqui. Já caiu. Esse aqui já caiu, já, ó. Tem outra ali, ó. Esses gigas são os problemas. Ah, aquele ali que é o do canhão, né. Toma, já vai pro soco logo. Ih, tu voltou, cara. Ah, mas já voltou já com a vida riada, já. Cadê, cadê o Jarkless? O ruim é que não dá pra mirar aqui, né. Não dá pra travar a mira. Solta logo o explosivo. Cadê quem tá me acertando? Ah, tem você ainda. Eu, hein. Tá maluco. Vou trocar os gigas, né. Porque a vida desse aqui já tá baixa. Vamos pegar esse aqui. E beleza, vamos continuar. Danger Dash. Opa! É fim, né. Já chega no soco. Toma, vai tomar a bomba. Toma o canhão. Caraca, não sei onde pegou, não. Caraca! Toma o cadão. Vai cair, vai cair, bichão. Caiu. Agora segura esse canhão aí, ó. Ah, agora vocês caíram, né. Cadê o bonequinho? Bom, se ele falou isso, é por conta disso aqui, ó. Então, deixa eu dar uma ejetada. Vamos coletar, que isso aqui vai ser... Vai servir lá pra poder fazer a parada do... Do ratinho lá. Né, do Ratatouille. Bom, ele não tá aqui, não. Será que ele tá lá no terceiro andar? Bom, vamos trocar aqui de Gigas. Vamos vir pra esse aqui. E vamos ver se eu consigo subir até lá, né. Até o terceiro andar. Opa! Foi, garoto. Nossa, já fui bem recebido já aqui, hein. Caraca, esse soco vai muito HP dos Gigas. Já foi já meio mundo aqui, já. Cadê? Cadê? Cadê vocês? Dou logo o tirinho. Esse daqui é mais... É mais forte na pancada. Beleza. Beleza. Deixa eu ver. Acho que é aqui, hein, que ele tá, hein. Olha, olha. Eu encontrei! Vê, Sora? Bem, eu nunca vi tão bom. As roupas meio que se encaixam. O que você sabe? Eles são jogadores de videogame. Vê? Eu te disse, Buzz. Eles são toys, só como o resto de nós. Bem, eu acho que... Donald, eu pensava que sua magia decidiu como eu vejo. Expla. Super. Vamos lá. Digo, Riku vai fazer uma ótima figura de atividade. Mas não é ele. Não, é eu. Eu tenho as roupas negras, e, uh... Então, o que? Tudo bem, pessoal. Agora que estamos nos juntas, é hora de voltar à Andi's room. Agora? Mas não posso eu at least ver a estratégia, galera? Eu quero saber como derrotar Bahamas. Next time. Right now, we need to go home. Oh, mas você não precisar de ir embora. Xehanort! Eu tenho mais para observar. Eu não posso deixar você embora ainda. É nós que você realmente quer. Deixe os outros fora disso. Você diria isso, campeão da luz. Muito bem. Vamos para a finalidade. Buzz? O que é o problema? Vamos lá, Buzz. Deixem de se escravar. Não consigo acreditar. Buzz já foi levado? O que você fez com ele? Eu pensei que eu fiz isso claro. Eu estou testando a força deles. Neste mundo, as garotas têm hearts. E esses hearts vêm de uma bondade poderosa. Então o que acontece quando esses bonds estão se abrindo ao seu limite? Quando eles são mundos separados, pode ser um pedaço e um plástico se mantém com seus hearts? O que eu precisava era um pedaço para ampliar a divina. Alguém como você para encerrar com desigualdade e desigualdade. E aquele chalm que você criou pode ser encerrado com um grande dor. Veja isso por si mesmo. Tome! Faça algo! No meu caminho! Não este momento. Onde estou? Você não ouviu? No mundo deste mundo, você vem de um jogo de videogame. Então agora você pode assistir o meu experimento de dentro da tela. É o que você quer fazer. É o que você quer fazer. Se você conseguir chegar a um momento de desigualdade. Tem que ter uma forma fora. Buzz? Woody? Calma! O que é isso? O que é isso? Vou ter que ficar de olho aqui no caminho Para não perder, não acabar caindo em algum canto, sei lá Eu acho que eu só tenho que sobreviver mesmo Ou será que eu tenho que destruir aquilo ali? Ah, eu acho que eu tenho que destruir essas coisas aqui Bom, não sei Está cheio de bagulho para lá Eita, quebrou Caiu já Cadê? 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 Cadê os outros? Ah, estão tudo ali E o negócio reconstrói Deixa eu dar um soco Caraca, um soco eu matei três Eita, eu acho que isso daí são mais fortes Vou passar daqui Chão eletrocutado Ah, você é mais fortinho, né? Como diria um amigo meu Você é mais fortinho Então vai no soco mesmo Socão Socão bolado Eita EGT, EGT Eita Eita Para o Sora Eu acho que não é muito legal aqui não, hein? Eita Eita Não, não, não morre Sora, não morre Não morre Ai meu Deus Tem que achar outros Gigas Pior que Gigas com Gigas Não dá muito certo não Né, Gigas Enfrentar Gigas 100 Gigas, né? Não dá muito certo Eita Tá ali, tá ali, tá ali Vai, 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 vai Falta pouco Entrei Boa, garoto Já chega no socão Já quebra aqui logo Cadê? Cadê? Cadê o branco? Cadê o branquinho? Toma o canhão aí Eita Ferro danada Toma Esse daqui é meu Esse daqui é meu Destrói Acho que eu tenho que quebrar isso aqui, né? Não sei se eu tenho que quebrar o chão Nem nada Eita Eita Quebrou um monte de coisa aqui, hein? Opa Eita Ih, eu acho que é aquele Leoboiz, hein? Ejeta Vamos pegar outro aqui Vou pegar esse branquinho aqui Que deu trabalho de quebrar Boa Cadê? Cadê? Eita Quem é tu? Quem é tu? Já toma aí o charge aí, ó Ah, e agora? E agora? Toma o take-off aí, ó Ah, e agora, filhão? Caraca E tem três barras de vida? Segura o take-off Minha vida, minha vida, minha vida Da, vida da, vida da nave Caraca, ele deu um teleporte Cadê ele? Cadê ele? Ah, caí Vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro Rápido Entra a bordo Boa Cadê? Cadê você? Errei o canhão, errei o canhão Opa Ah, na hora que eu ia soltar o canhão Caraca, eu tenho que achar outro Cadê? Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Teletransporte aí tá como? Tá? Tá em dia, hein Tem outro lá embaixo Opa Vou ter que voar ali Ah Boa, matei Ah Que sorte Que sorte Consegui o Pixel Heart Binder Um amuleto da sorte Que deixa eu chamar O poder do Detona Ralph Boa Legal Link Oito bit Blast Legal, achei legal Boa Sora You alright, Sora? Yeah I'm just fine And you? Wait Where's Buzz? He disappeared into a dark corridor Oh Sora Sora How do we get him back? I don't know My power won't open those Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge Any ideas? Well, it might be a long shot But we've sighted a shadowy portal In the Kid Corral We can infiltrate from a window Inside babies and toddlers I'll head there and get it open Sarge, you're a lifesaver You guys in? Yeah Yeah Please promise you'll bring Buzz home With batteries included? Journey safely Farewell Don't worry We're gonna get our friend back Eita, galera É, eu destravei o Viron Rex Beat of Lead Ah, eu destravei o jogo Beleza Tem também a paradinha de jogos aqui Caraca Agora eu tenho que ir lá na janelinha pequena Na Babies and Toddles Essa daí, se eu não me engano, é aquela loja lá das bonecas Opa, tem uma parada de comida ali Que eu vou pegar Pega essa comidinha aqui, ó Tomate Caraca, galera Quase morri Vocês viram aí? Né, pra enfrentar aquele robôzão amarelo lá Bolado Ih, foi difícil, hein? Vou mentir pra vocês não Pô, caraca, vocês são muito chatos, cara Toma aí, toma aí, ó Toma Ah, tu vai ficar me batendo Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá Toma Vou usar logo o finish Caraca, ele foi lá pra longe Consegui Boa Boa Finalmente, hein, Donald Eita Isso pegou muito longe, hein Ih, vamos lá Regiforme Faz tempo que eu não virava Regiforme Aí, agora ele cai Sora, olha Isso deve ser a janela que o Sarge mencionou Bom, galera Consegui encontrar Né, tava bem pertinho Opa, tava bem pertinho de mim mesmo Né, era no terceiro andar mesmo Só tinha que vir aqui pra um outro cantinho Que tinha aqui no No terceiro andar Já vou direto Vou ignorar aqui esses Heartless Beleza Kid Corral Cheguei Bom, galera E é isso aí Eu vou tá finalizando esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o curtir de vocês Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E se você ainda não tá inscrito no canal Eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se Clica também no sininho pra poder ativar as notificações Pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal Beleza Espero que vocês estejam gostando aí Dessa série de Kingdom Hearts 3 Eu tô gostando muito de tá produzindo É um jogo que eu gosto muito Beleza Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo Valeu, falou e até a próxima Tchau